Hoje eu quero te apresentar um imóvel de uma maneira diferente. Eu quero te dar, te apresentar e te mostrar os brindes que você vai ganhar adquirindo esse imóvel na cidade de Olímpia. Um imóvel com três dormitórios, sendo uma suíte, porcelanato na casa inteira, garagem para dois carros, um espaço para fazer um escritório na frente e muitos detalhes bacanas. Beleza? Presta atenção nos brindes. Olha só. Uma tábua personalizada, feito com material totalmente diferente, material de qualidade para você fazer aquele churrasco com a sua família. Uma faca personalizada para você cortar aquela picanha espetacular. Olha só que faca. E alguns copos térmicos para você tomar aquela bebida gelada. Dizem que conserva por várias horas. Maravilha? Então presta bastante atenção nesse vídeo. Vem comigo! E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.